E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Sou o Vinícius Cardoso, o idealizador do canal, e hoje eu vou te mostrar como fazer para emitir a segunda via da sua fatura, ou emitir essa fatura, ou consultar a sua fatura do seu cardão ourocard. Agora o aplicativo do Banco do Brasil teve uma atualização e ele ficou muito prático de fazer esse tipo de serviço. Olha só, eu tive que dar uma gravada na minha tela aqui, mas hoje eu vou te mostrar como funciona, tá? Através do próprio aplicativo do Banco do Brasil, essa aqui é a minha tela, tá? A gente vai descer a tela e olha só que legal, na parte de cartões aqui, tem ourocard já disponível, é só clicar aqui no ourocard, que é o cartãozinho que você vai ter, aí que tem o seu limite do seu cartão de crédito, a gente dá uma clicada nele, nesse segmentação cartões, tá pessoal? Tem que ficar em ourocard, ó. E aí a gente só vai entrar no campo faturas, aqui vai estar todas as suas faturas disponíveis, tá bom, pessoal? E cartões, se você tem mais algum outro cartão e quiser olhar outra fatura, você pode ter cartões. Mas faturas vai estar aqui, vamos supor, outubro, novembro ou setembro, outubro, setembro fechado e outubro, enfim, vai estar ali. E através dessas faturas do campo faturas, você consegue até fazer o parcelamento da sua fatura, se você desejar. Então, é só ir no campo faturas, escolher a fatura para consultar, conferir, salvar em PDF e até gerar o código de barras para efetuar o pagamento. É bem simples pelo aplicativo. Pelo Internet Bank, se você quiser utilizar, para você utilizar o Internet Bank, você tem que baixar o módulo de segurança do Banco do Brasil. Depois que você baixar o módulo de segurança, você tem que instalar e resetar o seu computador. Só depois você vai conseguir realmente utilizar o Banco do Brasil. Só fazer esse procedimento você consegue acessar aqui. E aí, é bem simples, apertamos em cartões e direto aparece fatura. Tem o extrato, o saldo, alterar o dia de vencimento da sua fatura, pagar ou agendar a fatura, cancelar o agendamento, parcelar a fatura, contestar compras, enfim. Todos os procedimentos, se você quiser olhar a sua fatura, você pode vir por aqui. E aqui tem outros serviços que você pode fazer. Solicitar um novo cartão, um cartão adicional, até o cancelamento do seu cartão de crédito. O Internet Bank, ele é muito prático, porque ele tem vários tipos de serviços que você não consegue fazer pelo aplicativo. O aplicativo são sempre operações muito rápidas e muito ágeis. Porque o aplicativo é para facilitar. O Internet Bank, sim, ele se aprofunda mais em todos os serviços do Banco do Brasil. E aqui, você consegue fazer outros serviços. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gente de like para deixar o seu likezinho, se inscrever no nosso canal. Se isso que eu te entreguei realmente deu valor. No final vai ter uma playlist, tudo sobre o Banco do Brasil. Lá eu mostro várias utilidades e serviços do Banco do Brasil, além desses que eu já te mostrei. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!